Legendas por TIAGO ANDERSON Aí, ó. Sininha de lombo, tudo cortadinha já. Vamos temperar elas agora. Cortar um alho bem miudinho, né? Sal. Pimenta do reino. Um pouquinho de páprica. A que você tiver. E um ácido. Pode ser vinagre ou limão. Misturou. E vamos deixar uns 20 minutos na geladeira, tá bom? Pessoal, pra nossa torta eu vou usar a cebola roxa, mas pode ser a outra mesmo, tá? Aí você fatia da espessura que você quiser. Olha que maravilha, ó. Estamos aqui numa panelinha. Um pouquinho de azeite. Espera esquentar bem. Aqui em fogo bem alto, tá? Aqui a gente vai deixar fritar até secar a água, tá? Porque ele gera uma aguinha, né? Secou a aguinha, a gente põe a cebola. E ó, deu aquela douradinha. Vamos vir com a nossa cebola agora. Não é pra cozinhar muito a cebola. Só vou dar uma murchadinha, tá? Pra ela dar um gostinho na carne antes da gente fazer a torta. Tudo em fogo alto. Pessoal, e é isso aqui. Vamos agora apagar o fogo, né? Reservar pra gente fazer a massa da torta. Lembrando, só coloca o recheio com ele frio, tá bom? Vamos lá fazer a massa da torta. Pessoal, vamos fazer a nossa massa. Vamos colocar ovos. Colocar óleo. Vamos colocar leite. Já dá uma batidinha pra misturar tudo, né? Vem de leve. Antes de colocar a farinha. Vamos colocar a nossa farinha. Salzinho. E vamos bater a massa. Ó, a massa vai ficar meio rusticona mesmo, tá? É assim que eu quero. Aí ó, como ela ficou, ó. Vai ficar... Ela não vai ficar muito líquida não. Ó. Vamos colocar o fermento. A ideia dela não ficar muito líquida assim. Porque... Eu vou colocar tomate também, né? E a carne vai soltar um pouco de líquido ainda. Junto com a cebola. Aí ó. E tá pronta, ó. Ó, pessoal. Nossa forma untada já. Dá uma espalhada. Ajeitando. Fica bem uniforme, né? Tem muito grossa de um lado. Fica tudo na mesma espessura. Ó, vamos colocar nosso lombo de porco. Não tem como ficar ruim não, né? É bem recheado, tá? E... Vamos ver com um pouquinho de tomate picadinho em cima. Mais uma ajeitadinha. Aí, pessoal. Olha como ela fica bonita, hein? Fica rústica com ela mesmo. Vamos cortar. Ó, que doideira, hein? Ó. A massa é crocante embaixo. E por dentro ela... É bem fofinha, né? E essa nossa torta rústica aí de lombo cebolado, ó. E aí, ó.